Aí você não brinca mais e também não deixa a pessoa brincar com você, né? Então é uma via de duas mãos. Bom, esse caso, a mulher... Aí tem mulher bebida e ciúmes, quer dizer, haja picuá, para não falar outra coisa. Vamos à matéria. Delegacia Central de Indaiatub, e o que acabou acontecendo? Bom, a Guarda Civil foi acionada porque houve uma discussão lá na rua 11 de junho, no centro. E foi apresentado o casal aqui, que segundo informações, a esposa disse que tem, é casada, pelo menos vive com essa pessoa há nove anos e tem uma filha de sete anos. E nesse dia da discussão, ele fez uma brincadeira com a esposa que ela não gostou. Falou, não é bem por aí. E ele não gostou que ela ficou brava. E começou a ofendê-la, tal, inclusive ciúmes do ex-marido dela. Bom, feito de tudo esse tipo de coisa, pegou uma faca e colocou no pescoço e disse que iria matá-lo. Olha só. O vizinho interviu, segurou o marido, né, e tirou a faca da mão dele. E disse que ela, acabou falando aqui, que nunca foi agredida por ele. Foi a primeira vez que houve essa discussão. A faca, olha, mais uma aqui, vocês estão vendo, a quantidade de faca que foi apreendida aí esse final de semana, né. O que acabou acontecendo, a faca foi apreendida e o companheiro disse que está desconfiado, que a sua companheira está de conversa com o ex-marido dela. Agora, precisa chegar a esse ponto, eu, sinceramente, não entendo. A gente comenta mais nos estúdios. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, aqui, delegacia central. Mais um caso. A faca apreendida com o sangue é do dedo da companheira que acabou se machucando. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Senta, conversa, você está tendo conversa com o seu ex-marido? Você está tendo, é só conversa? Eu não quero que você tenha conversa. Ah, eu vou continuar conversando. Você não está satisfeito? Pega a mala e vai embora. Claro que não é para trocar, nem separar, como se troca de camisa. Mas se está nesse ponto, onde não se tem mais confiança, para e vai embora. Agora, adianta vir com insinuações. E se a pessoa, mesmo, pelo visto, não é o caso, mesmo estando errado, não faça insinuação. Vai e seja incisivo. Isso é ser homem. Macho é fácil, né? Macho é fácil, tem que ser homem. Aí muda a conversa. Agora vem com insinuação, aí vem com uma brincadeira que ela não gosta, vai beber ou está com ciúmes. Aí faz... Ah, tenha paciência. Aí põe, olha, é como se fosse desculpa. Ah, ela está conversando com o ex dela. Não está contente? Vai embora. A porta da sala é serventia da casa. Não se deve, já disse, separar, sobre o simples fato de separar. Mas chega nesse ponto, e ainda, ela falou, ele nunca me agrediu. Agora, precisa mais isso aí? Se precisa mais do que isso, que aí nós vamos partir para feminicídio, né? Bom, mais um caso de faca. Aí não é violência doméstica. Aí aqueles que acham que... Então, imagina ele, com o botão só da barriga fechado, peitão de fora, cheio de coisa. Aí chega na delegacia e chega miudinho, miudinho. Mas olha o que ele fez. Mais um caso de faca, apreendida. Foram várias esse final de semana, nós estamos trazendo algumas. Bom, esse vem da rua Caetano Montuanelli, que próximo, Jardim Morado do Sol. A vítima, ele é inquilino dessa pessoa. E ele, proprietário, vai lá, eles moram no mesmo local.